Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é sábado, dia 31 de agosto. E, gente, tô gravando mais um vlog pra vocês. Estamos indo agora para o clube, aproveitar um pouquinho. Hoje tá com sol bem gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. E a gente vai aproveitar um pouquinho. Então vocês vão acompanhar esse dia com a gente, tá bom? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar os sinos e as notificações, comentar aqui abaixo e bora pro vídeo. Paramos pra poder calibrar. E também pra poder... Mas eu não posso entender. Tô não. Chegamos, gente. Eu até esqueci onde que é. Ai, cara. Vamos passar no médico primeiro. Nossa, aquela lá, tadinha. Tá precisando de... Trocar tudo. Já foi por saco. Tô vergonhando. E o menino tirando a fodenda. Sempre pede. Vamos pegar a moça. Praticamente pra nós. Aí não tem ninguém aqui. Aí, gente. Aí tem essa piscinona aqui, né? Aí lá pra baixo tem imagina de criança. Aí aqui o pessoal que faz churrasco aqui, ó. Aí ela tem quadra lá embaixo. Nunca fui lá embaixo pra você ver, pra falar a verdade não. E, gente. Aqui, o que acontece? É... É coisa com a empresa do meu marido, né? Aí a gente vem de vez em quando. Essa é a terceira vez que a gente tá vindo aqui. Mas é bem gostosinho. E aí abriu, acho que é nove horas. Porque agora é dez horas da manhã. E tá vazio ainda. Mas tá bom. A gente chegou cedo, pegou lugar bom. E é isso. Vamos curtir esse dia, né, gente? Tchau, tchau, tchau. E aí De água dentro da água. Mais ninguém na piscina, ó. A água tá gelada aqui, dói, mas é pior de água. Não aguenta. De zela que nada. Olha só. Ninguém na piscina. Tá tudo. Tão a galera chegando. E a pior de água dentro da água. Vai entender. Não aguenta. Não aguenta. Gente, aqui eu vou fazer um minuto pra vocês. Aqui é a piscina de criança, tá vendo? É grandinho também, ó. Aí aqui fica uma parte onde o pessoal ficou lá com a cadeira também. Acho que hoje não vai encher muito não, sabe? Pela hora já não... Coisa não. Aí a gente pode trazer bebida da gente. A comida, se a gente quiser. Só que a comida a gente não trouxe. Não trouxe bebida mesmo. Aí deixa eu lançar aqui pra vocês. Aí aqui tem as quadras. Eu nunca vim aqui também não, tá? Aqui tem as quadras. Quem já gosta de jogar. E é pertinho de casa, gente. De carro é mais ou menos uns 10 minutos, tá? Aí tem gente que faz eventos aqui também. Aí lá em cima fica a piscina. Aí tem o restaurante. Não é caro também as coisas aqui não, viu? É isso. Quando vocês ficam mais de 3 meses sem vim, a gente tinha que passar pra um exame aqui. Pra ver se tem tudo certinho. É um exame de aqueles negócios de... De olhar os dedos estranho. Mas a gente veio... Não veio não. A gente veio em março. Por isso que... Precisa da gente passar lá. Eu vou estar tranquilo. Eu acho que é pequeno, né? Mas tá bem quente. Tá quase 30 grados. Marido ali de boaça. Oi? Aí a gente trouxe, tá vendo? Aqui pode trazer... Oi! Só não pode trazer coisa de vidro, né? Aí tá todas as latas aqui dentro. Mô, abre o que fez, por favor. Vai, tá tudo baixo. Só vai ter jeito. É. Tem só gelo, ice, tem refrigerante, cerveja. A gente comprou o gelo. Esse negócio que ele comprou ontem, que ele tava precisando. Quebra um galho, né? Que é isso, gente. Vamos aproveitar o dia. Aqui é a sauna, gente. E o banheiro. Meio saída de praia. Aí eu prendo o cabelo pra não ficar muito esbreada. Gente, tá gostoso, hein? Vazinho, vazinho. Vai lá, vai lá. Ah, eu tô filmando. Ui, gente, tá bem gelada essa água. Não, bem gelada. É, mas tá gostoso, gente. Só tá forte. Só que, ó, acho que ficou muito tempo que eu fechou, né? Aí... Ficou ruim mesmo. Engelada, né? Mas eu amo, gente. Eu sou fio de água. Gente, agora eu tô aqui curtindo a sombrinha aqui, né? Mário que foi lá na sauna. Eu não vou não, porque eu não fico nem cinco minutos. E aí ele já pediu alguma coisa pra ele, uma porçãozinha pra gente comer, né? E aí, gente, eu tô aqui tranquilo, tá gostoso. Bom, tá vazio. Então é só a gente mesmo curtindo. É gostoso, né? Mas a água tá bem gelada, gente. Como eu disse, bem gelada. Mas eu sou fio de água, eu nem ligo. Eu fomei, tô nem. Agora meu marido já sai, ele não aguenta então. Aí ele foi lá na sauna agora e é isso. Não sei se o Lúcia ia pegar a porção pra nós, só que agora eles mudaram a regra, não pode comer mais. Foi a da piscina. E a gente tá com fome, então resolveu ir embora, né? Eles não avisou nada. Fazer o quê? Fomos em casa e a gente passou no restaurante e comprou uma armistesse pra gente comer. Depois, tropeiro, bife e uma macarrão. Então, vamos ver que a gente tá com fome. Gente, eu vou tomar meu banho agora. E essa semana eu comprei, gente, um kit de... Olha isso na minha unha, que maravilha. Semana eu comprei um kit de shampoo, creme e creme de hidratação da Nutriminas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Fio Forte Crescimento, Força e Reconstrução. O condicionador, o shampoo e o creme de hidratação. Vou usar eles agora. Eu conto pra vocês o que eu achei, tá? De primeiras impressões. Que eu vou tomar meu banho agora e vou usá-los. 25, 25 e... 34. Bom, gente, depois que a gente tomou banho, a gente acabou dormindo. E agora já são 7 e meia. E aí eu vou fazer uma porçãozinha aqui pra gente e vocês vão acompanhar, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente, eu separei as coisas aqui que eu vou usar. É batata congelada, linguiça calabresa, ovinho de codorna. E aqui tem dois tipos de carne. É de porco e de boi, tá? Uma fraldinha. Essa aqui é filé mignon suíno. Aí eu vou picar... Aqui a fraldinha tá picadinha. Só tem que ficar mignon a calabresa. Só isso. Geralmente também eu coloco aquelas mandioquinhas que vêm congeladas também, mas acabou. Então vai ser isso aqui mesmo. Então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, meninas, tá vendo? Eu abri aqui agora, ó. Aí já vai ver a aguinha dele, ó. Que aí ele fica massinho. Tá vendo? Já puse a batata também pra fritar. Ó, meninas, tá vendo? Ó, meninas, tá vendo? Ó, meninas, tá vendo? Agora, gente, pra temperar eu uso um pouquinho de azeite, sal e orégano. Ó, meninas, tá vendo? Queijo mussarela. Ó, meninas. Não esqueci de finalizar o vídeo pra variar, né? Mas espero que vocês tenham gostado de curtir o nosso sábado com a gente. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.